Mediunidade, comunicação com os mortos e a cor espiritual. Você acredita? O Em Revista recebe religiosos para debater este assunto tão controverso. E ainda a renomada jornalista Leia Penteado lança em primeira mão o seu mais novo livro. Te espero ao vivo nesta terça, às nove da noite. Ligue e participe. Rede Brasil, uma TV ligada em você.